O estômago ele vai dar por aqui assim, abaixo dessa curvatura aqui, que aqui é o coração, aqui você vai ter o estômago, tá bem? Então vamos lá para a leitura, dando sequência aqui. Lembrando que depois tem uma aula do estudo do mapa, quando a gente fala mais detalhadamente a localização dos pontos, tá? Então vamos avançar, senão a gente mistura todas as aulas juntas. A intenção é focar bastante no assunto de hoje, que é o elemento terra. Então apresenta-se, qual é a característica dessa pessoa que ela é mais voltada para a terra? Apresenta-se como uma pessoa muito preocupada, reflexiva e insatisfeita. É uma das emoções muito comuns dos nossos clientes. Que se caracterizam por estar neste elemento. Lembrando que nós temos uma característica principal, todos nós. Ou nós somos muito fogo, ou nós somos muito terra, ou nós somos muito metal, ou nós somos muito água, ou nós somos muito madeira. Todos nós temos uma característica principal. E é justamente por isso que nós estamos desequilibrados. Se nós não tivéssemos uma característica principal, se eu tivesse, se eu fosse extremamente uma pessoa equilibrada, eu seria até difícil identificar qual é a minha característica, porque eu estou harmonizado e normalmente nós não estamos. Então quando a gente identifica o que a pessoa é mais, aí a gente trabalha os conceitos de geração e de contenção, como a gente já comentou um pouquinho lá atrás. Vamos seguir a leitura. Quando está fora de controle, no caso dessa pessoa, ela se apresenta repleta de estresse, podendo esgotar a energia do baço. Olha só que interessante. Já que é representada pelo baço pâncreas, uma pessoa que está muito estressada, muito reflexiva, ela começa a consumir demais essa energia, e vai começar a esgotar a energia do baço. O esgotamento do baço pode causar distúrbios digestivos, levando a fadiga crônica. Então lembrando, que já que ele tem como víscera o estômago... ... ... ... ... ... O que é isso?